Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse pavê. Um conselho? Façam, porque é sucesso essa receita. Inclusive, todo ano eu recebo vários comentários do tipo Gle, eu tô vindo aqui pelo terceiro, quarto, quinto ano consecutivo porque essa receita fez sucesso na família. Então, eu vou deixar os ingredientes na edição do vídeo e também no box de informação, tá? Vale pra Natal, Ano Novo ou qualquer época que você quiser fazer. Aqui na panela eu vou colocar 800ml de leite, duas colheres de sopa de amido de milho, e agora a gente vai misturar bem. Como vocês podem ver, não está no fogo, tá? Bom, depois de misturar bem, aí a gente leva em fogo médio. Agora vamos colocar duas caixinhas de leite condensado. Bom, agora eu vou colocar duas gemas. Eu sempre gosto de peneirar, porque tem a pelinha do ovo e isso que faz a receita ficar com gosto de ovo. Seja qualquer receita que você for fazer, qualquer bolo, enfim, que vá ovo, tenta peneirar. Vocês vão ver a pelinha que eu estou falando. Tá vendo essa pelinha aqui, essa pelinha branca? É isso que faz a receita ficar com gosto de ovo. Agora nós vamos colocar duas caixinhas de creme de leite. Uma dica é deixar tudo pronto, tudo aberto, pra você ir colocando, pra dar tempo de mexer e não queimar lá embaixo. Então, ó, duas caixinhas de creme de leite. Vamos colocar uma colher de chá de essência de baunilha. E agora a gente vai mexer até esse creme engrossar. Lembrando que está em fogo médio. E aí é aquela dica. Já deixa tudo preparado, joga na panela e mexe. Se você estiver com medo de queimar, deixa pra ligar o fogo depois de colocar todos os ingredientes, que aí não corre risco. Mas não tem segredo, gente. É só isso. Agora a gente vai ficar mexendo até virar aquele ponto de mingau. Sempre mexendo pra não queimar lá embaixo. Virou esse ponto de mingau, já pode desligar o fogo. Olha que creme maravilhoso. Gente, agora nós vamos começar na montagem. Então aqui na base, eu vou colocar um pouquinho de creme. Eu separei leite e bolacha de maisena. O leite não tem uma quantidade certa, porque é só pra umedecer a bolacha. A bolacha de maisena, eu vou usar três pacotes e meio. Três pacotes e o outro pela metade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar por aqui no leite. Tem que ser bem rapidinho, senão a bolacha se quebra. Aí a gente vai fazer a camada de bolacha. Pronto. Feito uma camada de bolacha, agora a gente vem com uma camada de creme. E a gente vai fazendo isso. Uma camada de bolacha, uma camada de creme, até acabar com todo o nosso creme. Sempre passando a bolacha ali no leite pra umedecer. E como eu falei pra vocês, aquele leite não tem uma quantidade certa. Você vê que o leite tá acabando? Coloca mais leite, porque é só pra deixar a bolacha bem molhadinha. Agora a gente vem com a última camada de creme. Agora a gente vai pra última. Agora nós vamos pra parte do ganache. Vamos colocar duas caixinhas de creme de leite, com o fogo desligado. Aí eu vou colocar quatro barras de chocolate meio amargo. Se você quiser colocar o chocolate ao leite, também pode. Agora a gente liga o fogo em fogo médio. Agora a gente vai mexer até derreter todo o chocolate. Sempre mexendo pra não queimar. Nosso ganache já está pronto. O chocolate totalmente derretido. Olha aqui que bonito. Agora a gente vai desligar o fogo. Aí a gente já vem aqui no nosso pavê e joga aqui por cima. Ai, que delícia, meu Deus! Agora é só eu vim aqui, espalhar bonitinho. Agora eu vou tampar e levar à geladeira. Aí nós vamos levar à geladeira por quatro horas, pra ficar bem gelado e bem consistente. Então se atente nesse horário pra vocês fazerem bem antes, tá? Depois eu venho mostrar pra vocês o resultado. O primeiro pedaço sempre é o mais difícil. Meu Deus! Bom? Uhum! Aprovadíssimo! Nossa, o chocolate é meio amargo, né? Uhum! Nossa, ficou bom demais! Que delícia! Gente, então é isso o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal quem ainda não for inscrito, de me seguir no Instagram, que eu serei ter pior com vocês. Um beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Se inscreva no canal.